Oficio de Nossa Senhora A oração feita na terra chega até Nossa Senhora no céu O ofício de Nossa Senhora é uma oração que fez parte da rotina de orações de muitos santos da igreja ao longo dos anos A fé nos mostra que o ofício coloca Nossa Senhora em combate por nós A oração pode ser feita de uma vez só ou dividida em partes ao longo do dia Muitas graças são alcançadas como o ofício de Nossa Senhora e na fé no nome de Jesus Cristo Nos reunimos em oração neste momento Pela tradição se reza o ofício aos sábados mas cada vez mais é recomendado que se faça esta oração todos os dias Invitatório Deus vos salve, Virgem Filha de Deus Pai Deus vos salve, Virgem Mãe de Deus Filho Deus vos salve, Virgem Esposa do Divino Espírito Santo Deus vos salve, Virgem Templo e Sacrário da Santíssima Trindade Matinas e Laudis Agora, lábios meus Dizei e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus Sede em meu favor, Virgem Soberana Livrai-me do inimigo com o vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também Que é um só Deus em pessoas três Agora e sempre e sem fim Amém Hino Deus vos salve, Virgem Senhora do Mundo Rainha dos Céus e das Virgens Virgem Estrela da Manhã Deus vos salve, cheia de graça divina Formosa e louçã Dai pressa, Senhora, em favor do mundo Pois vos reconhece como defensora Deus vos nomeou desde a eternidade Para a Mãe do Verbo Com o qual criou Terra, Mar e Céus E vos escolheu quando Adão pecou Por esposa de Deus Deus vos escolheu E já muito antes Em seu tabernáculo morada lhe deu Ouvi, Mãe de Deus Minha oração Toquem em vosso peito os clamores meus Oração Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do Mundo Que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu, que agora venero com devoção Vossa santa e imaculada conceição Mereça, na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Por mercê do vosso benditíssimo filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Prima Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho E ao amor também Que é um só Deus em pessoas três Agora e sempre e sem fim Amém Hino Deus vos salve Mesa para Deus ornada Coluna sagrada De grande firmeza Casa dedicada A Deus sempre eterno Sempre preservada Virgem do pecado Antes que nascida Fostes virgem santa No ventre de toso de Ana concebida Sois mãe criadora Dos mortais viventes Sois dos santos porta Dos anjos senhora Sois forte esquadrão Contra o inimigo Estrela de Jacó Refúgio do cristão A virgem a criou Deus no Espírito Santo E todas as suas obras Com ela as ornou Ouvi mãe de Deus Minha oração Toquem em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais e nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu Que agora venero com devoção Vossa santa e imaculada conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Por mercê do vosso benditíssimo filho O Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Terça Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho E ao amor também Que é um só Deus em pessoas três Agora e sempre e sem fim Amém Hino Deus vos salve Trono do Grão Salomão Arca do Concerto Velo de Gedeão Íris do céu clara Sarça da visão Favo de Sansão Florescente Vara A qual escolheu Para ser mãe sua E de vós nasceu O Filho de Deus Assim vos livrou Da culpa original De nenhum pecado Há em vós sinal Vós que habitais Lá nessas alturas E tendes vosso trono Entre as nuvens puras Ouvi, Mãe de Deus Minha oração Toquem em vosso peito Os clamores meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais E nem desprezais Ponde, Senhor, em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa E imaculada conceição Mereça Na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por mercedo Vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Sexta Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho E ao amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Hino Deus vos salve Virgem Da Trindade e Templo Alegria dos Anjos Da Pureza Exemplo Que alegrais os tristes Com vossa clemência Horto de deleite Palma de paciência Sois terra bendita E sacerdotal Sois da castidade Símbolo real Cidade do Altíssimo Porta Oriental Sois a mesma graça Virgem singular Qual lírio cheiroso Entre espinhas duras Tal sois vós Senhora Entre as criaturas Ouvi Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do Mundo Que a nenhum pecador Desamparais E nem desprezais Ponde Senhor Em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa E imaculada Conceição Mereça Na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por mercê Do vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive E reina Para sempre Amém Nona Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho E ao amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Hino Deus vos salve Cidade De torres Guarnecida De Davi Com armas Bem fortalecida De suma caridade Sempre abrasada Do dragão A força Foi por vós Prostrada Ó mulher Tão forte Ó invicta Judite Vós que alentastes O sumo Davi Do Egito O curador De Raquel Nasceu Do mundo O salvou Maria No ludeu Toda é formosa Minha companheira Nela não há mácula Da culpa primeira Ouvi Mãe de Deus Minha oração Toquem em vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais E nem desprezais Ponde Senhor Em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero Com devoção Vossa santa E imaculada E imaculada conceição Mereça Na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por mercedo Vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Vésperas Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho E ao amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Hino Deus vos salve Relógio Que andando Atrasado Serviu de sinal Ao Verbo Encarnado Para que o homem Suba às sumas Alturas Desce Deus Dos céus Para as criaturas Com os raios Claros Do sol Da justiça Resplandece A virgem Dando ao sol Cobiça Sois lírio Formoso Que cheiro Respira Entre os Espinhos Da serpente A ira Vós a quebrantais Com o vosso poder Os cegos Errados Vós alumiais Fizeste nascer Sol tão fecundo E como com nuvens Cobristes o mundo Ouvi Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos céus Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais E nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção Vossa santa E imaculada Conceição Mereça Na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por mercê Do vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive E reina Para sempre Amém Completas Rogai a Deus Vós Virgem Nos converta Que a sua ira A parte de nós Sede em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho E ao amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Hino Deus vos salve Virgem Mãe imaculada Rainha de clemência De estrelas coroada Vós sobre os anjos Sois purificada De Deus a mão direita Estáis de ouro ornada Por vós Mães da graça Mereçamos ver A Deus nas alturas Com todo prazer Pois sois esperança Dos pobres errantes E seguro porto Dos navegantes Estrela do mar E saúde certa E porta que estáis Para o céu aberta É óleo derramado Virgem Vosso nome E os vossos servos Vos são sempre amado Ouvi Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais E nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu Que agora venero com devoção Vossa santa E imaculada conceição Mereça Na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por mercedo Vosso benditíssimo filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que como o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Oferecimento Humildes Oferecemos a vós Virgem Pia Estas orações Porque em vossa guia Vades vós adiante E na agonia Vós nos animeis Ó doce Maria Amém Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida doçura E esperança Nossa salve A vós Bradamos Os degredados Filhos de Eva A vós Suspiramos Gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Eia pois Advogada nossa Esses vossos olhos Misericordiosos A nós volvei E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Obrigado por assistir a mais um vídeo do canal Orações de Fé Nós gostaríamos de pedir a sua ajuda Para você ajudar o canal Orações de Fé Primeiro Inscreva-se no canal Ative as notificações no símbolo do sino Para que você receba sempre as novas orações do canal A segunda ajuda é pedir para que você compartilhe Quando você compartilha o vídeo Você dá a oportunidade que outras pessoas também possam ter acesso a esta oração E também possam conhecê-la É uma forma de você também estar nos ajudando Espalhando nossas mensagens Então inscreva-se no canal Compartilhe nossas mensagens E que Deus abençoe o seu dia 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 E que Deus abençoe o seu dia